Oi gente, tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô sempre ligada nos comentários que vocês deixam nas minhas redes sociais e uma pergunta que aparece com frequência é a seguinte Sheila, como você faz para cuidar da sua pele? Então preparem-se meninos e meninas que agora eu vou revelar mais um segredinho Gente, eu faço reposição de colágeno, só que não pode ser qualquer colágeno é preciso ser colágeno hidrolisado e ter em sua fórmula vitaminas e minerais sabe como é, né? Depois dos 35 anos vão aparecendo ruguinhas, marcas de expressões, pés de galinha enfim, nosso corpo vai perdendo a elasticidade e é natural e para retardar esse envelhecimento da nossa pele a melhor forma de fazer isso é repondo colágeno e eu pesquisei muito, muito, muito e quero apresentar para vocês esse aqui, ó eu achei esse aqui, o Botox Caps eu estou tomando e vi a diferença em apenas duas semanas isso mesmo, duas semanas, meninas eu percebi o resultado no meu cabelo, nas minhas unhas minha pele ficou maravilhosa olha, fiquei impressionada com o resultado desse bichinho, ó e eu por trabalhar com a minha imagem, com o meu corpo ainda mais depois dos 40, com muito orgulho eu cuido mesmo, eu dou muita atenção e muito carinho para isso e realmente a fórmula do Botox Caps é excelente para várias coisas não são só para as ruguinhas, placidez, celulite mas também para aumentar a nossa imunidade ele contém vitamina C e vários minerais só que tem uma coisa importante a venda do Botox Caps só pode ser realizada através do site oficial, ok? existem muitos falsificadores por aí e para vocês não correrem o risco de comprar um produto que não vai dar resultado e ainda pode prejudicar a sua saúde eu vou deixar o link do site oficial aqui abaixo para vocês, viu? então quem quer ficar linda, bela, maravilhosa depois dos 35 anos, aquela suguinha tchau, ó corre agora no link abaixo e garanta o seu Botox Caps com frete grátis para todo o Brasil dica boa, hein? e aí e aí